Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa drogada aí pra você, espero que você esteja bem. Cara, eu vou trazer pra você, eu vou explicar pelo menos, pelo menos não, desculpa, primeiro o conceito, né, o conceito é a gente pegar 5 reais, alocar esses 5 reais, né, investir e apostar numa odd de 1.30, que é o que tá aqui em cima, e sempre alavancando esse dinheiro. Então, esse 5 vai virar 6,50, e depois 6,50 vai virar 8,45, e por aí vai. Se a gente acertar 30 grins seguidos com essa estratégia, os nossos 5 reais viram 13 mil reais, vamos colocar 10 mil, fica mais fácil, viram 10 mil reais em um mês. Lembrando que se em qualquer momento a gente errar, a gente vai ter perdido 5 reais, que é o capital que a gente colocou, e não necessariamente o valor investido, né. Agora, vamos imaginar que de repente você esteja pensando, pô, mas se eu fizer, sei lá, 2 mil por mês, já tá excelente. Cara, a gente tá falando aí de 25 entradas, é um pouquinho menos, mas também se errar aquela coisa já vai dar 2,500. E aí, no futebol virtual, qual que é o melhor jeito da gente pegar isso no futebol virtual? É exatamente essa odd aqui, que é a odd de 1,30 no futebol virtual, no over 1,5, ou seja, tem que sair 2 gols no jogo, e 1,30 é a menor odd desse mercado. Então, quer dizer que tem uma chance alta de bater. Esse cenário aqui tá muito bom, vou até fazer uma entrada aqui pra gente ver, uns 5 reais, beleza. Tá muito bom esse cenário aqui, vamos ver, porque a odd tá 1,30, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. O jogo anterior foi 0x0, eu só deveria ter olhado antes o próximo jogo. O próximo jogo tá 1,33, o ideal seria uma odd um pouco maior. Mas esse cenário eu gosto muito, bate bastante. Vamos acompanhar aqui, que é 1,30 a odd do jogo, do nosso jogo, que é esse daqui. E o jogo anterior foi menos de 1,5. Agora vamos assistir o jogo pra ver se a gente consegue pegar esse green. A primeira não bateu. Outra coisa legal também aqui do futebol virtual, não sei se você já se atentou a isso, mas normalmente são 8 finalizações por jogo, tá? 8 lances de gol. Então, por aí dá pra você ir tendo uma base também. Agora já foram duas nesse jogo. 3 e... 4. Só tem mais 4 finalizações. Vamos ver. Intervalo. Pênalti aí, ó. Pênalti é bom. Essa é a quinta finalização. Tá lá. Vamos ver agora. Maravilha aí, ó. Bateu. O nosso over 1,5. Então é isso. A gente tem que buscar um green desse por dia. Como vocês viram, eu comecei com 5 reais. Ele vai pagar 6,50. E aí no dia seguinte, ou enfim, você segue a sua estratégia. Você busca isso todos os dias. E aí você fazendo isso ao final de 30 dias, você tem 13 mil reais. Ou como eu falei no começo, 10 mil reais. Fechado? Valeu. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.